No teu reflexo sinto que posso viver No teu universo posso acreditar Mas não estás aqui, não és pra mim Sei que vais ser tu Eu vou lutar, eu vou gritar Sei que vais ser tu Eu quero ficar, quero ser caixão No teu olhar sinto o meu valor Sei que contigo eu quero sonhar Não vou deixar de ser caixão Ser caixão Eu vou gritar Tanto tempo duvida e eu não penso Agora sei que posso, sei que vou vencer E tu estás aqui a lutar por mim Sai que vais ser tu Eu vou lutar, eu vou gritar Sai que vais ser tu Eu quero ficar, quero ser caixão No teu olhar sinto o meu valor No teu olhar sinto o meu valor Sai que contigo eu quero sonhar Não vou deixar de ser caixão Ser caixão Eu vou gritar, eu vou gritar Eu vou gritar, eu vou gritar Sei que vais ter tu Eu quero ficar, quero ser caisson Em teu olhar sinto o meu valor Sei que contigo eu quero sonhar Não vou deixar de ser caisson Quero ficar, quero ser caisson Quero ficar, quero ser caisson Em teu olhar sinto o meu valor Quero ficar, quero ser caisson Em teu olhar sinto o meu valor Sei que contigo eu quero sonhar Não vou deixar de ser caisson Ser caisson Eu vou ficar Não vou deixar de ser caisson Não vou deixar de ser caisson Não vou deixar de ser caisson Assim que eu quero ser caisson E aí